Agora vamos conhecer a Praia da Ilha do Amor, um banco de areia bem em frente ao terra do chão. Lembre-se que a região é ideal para aproveitar no verão do norte do país, que ocorre entre agosto e dezembro, período em que as águas baixam e as praias aparecem. Acredite, depois o rio volta a subir, chegando a encobrir boa parte da Ilha do Amor. Nós fomos em outubro de 2019. Dava para atravessar caminhando pela água ou de barco. Na Ilha do Amor encontramos mesas pé na água, artistas e espaços gastronômico. Onde não faltam peixes, tucunaré, pirarucu, tambaquim, surubim e o famoso charutinho. A praia com areia branquinha e água doce e morninha é um convite para relaxar. Aproveite, curta conosco! Música 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 A sogra que eu mais amo, é a sogra da minha mulher. Essa é a sogra positiva. Ninguém quer trazer a sogra para a praia. Traz só a sogra para a praia. Começa o seu nome, meu patrão. Nelson, Nelson Ferreira. Seu Nelson. Nós vamos comer o peixinho aqui e depois o seu pai sair. E aí, tá bom, eu agradeço a vocês. Um abraço aos gaúchos que sabem como é bem. E é Grêmio ou é Internacional? É Grêmio? É Grêmio, Grêmio, Grêmio. Música ao vivo tem lá. Aí, ó. Música ao vivo tem. Isso aqui é o terra do chão, meu patrão. Música 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 Olha só. Arraia isso aqui. Arraia? É. Ah, tá. E vocês vendem por porção? Como é que funciona? Vende porção de arraia. É. Isso aqui é na banda. Quanto é que tá esse tucunará inteiro aí? Aqui tá 70. Muita espinha? Não, não tem muita espinha aí não. Obrigado. Como é que é o nome do bar aqui? Bar do Fábio. Bar do Fábio. O senhor tá na Ilha do Amor? Na Ilha do Amor. O senhor tá apaixonado? Só fazendo amor. Apaixonado. Esse é o? Tucunará. E esses aqui? Vou deixar o outro. Tucunaré. É. Tucunaré. E esse aqui é feito na brasa inteira? Pode ser. É? E é bom? É, mas rapaz. Esse é com charuto. Ah, tá. Esse é charutinho, calutinho. Charutinho. Charutinho. O meu nome é Narciso Frazão. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Trazendo aí grandes encantos do nosso Brasil. A história de vida. Eu larguei tudo lá em Manaus e decidi ir em busca de um paraíso pessoal. E aí encontrei a Altair do Chão. E aí a minha decisão foi muito mais fácil de ser consolidada. Até porque aqui é um grande paraíso. É o prestígio que as pessoas me dão. E eu tô muito feliz, muito satisfeito com isso. Tem que ser muito próspero. Ok. Muito obrigado, amigo. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.